Oh, noite de lua cheia, quanta beleza em ti Nas quais me refleti na face de uma sereia Diga-me sem qualquer rodeio, no princípio, no fim e no meio Não demore nem mais um segundo, pois sou capaz de dar o mundo Diga-me sem qualquer rodeio, no princípio, no fim e no meio De viver essa paixão De viver essa paixão De viver essa paixão Noite não me esconda, o caminho mais seguro A um coração tão maduro Com que se corresponda Diga-me sem qualquer rodeio, no princípio, no fim e no meio Não demore nem mais um segundo, pois sou capaz de dar o mundo De viver essa paixão De viver essa paixão Em troca do seu coração Em troca do seu coração De viver essa paixão De viver essa paixão De viver essa paixão De viver essa paixão Legenda Adriana Zanotto